E aí manos, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games Hoje estamos aqui no BNG Drive, é isso aí galera Hoje nós vamos dar continuidade então aqui nesses episódios aqui né, de deserto Basicamente um desertão né, onde a gente tá fazendo vários desafios diferentes Tamo indo aí com a nossa BN pra estrada né, que nós vamos fazer umas escalada muito louca hoje É, hoje nós vamos escalar, pode deixar o Nitrox ligado aqui, ui devagar aí tia Para de acelerar rapaz, eu hein, agora vai E é isso aí mano, se vocês estão gostando dos vídeos não se esqueçam, se inscrevam no canal Deixa aquele likezão pra ajudar, beleza, não deixa pra depois então já vai se inscrevendo, deixando o like Deixa uns comentários aí galera, que ajuda bastante também o canal a dar engajamento, beleza Dizendo se vocês estão gostando, dizendo se querem que eu mude de carro, dizendo que desafios eu devo fazer, beleza E eu respondo todos aí, fechou Galera também acione o sininho de notificações aí, receber os vídeos novos que saem, fechou Vídeo novo todas as segundas, terças, quartas, quintas e sextas, é a semana inteira de vídeo Cadê o bagulho que deve estar por aqui rapaziada Achei, ei freia Aê Vamos fazer essa daqui da escaladinha livre então Aê, desliga né tio Vamos lá, vamos dar uma olhada Essa daqui ó Nossa, tem que terminar em 2h30 Pra avaliar sempre tem tempo né Um percurso tolerante pelo matagal Mantenha-se dentro da área e chegue até a outra ponta Ah, não parece ser nada demais né Mas sempre tem uns desafios Ih, um jipinho desses aí vai aguentar Bom, vamos descobrir né Vamos descobrir qual é que é do jipinho Ah, tem que manter dentro dessa área aqui Não posso sair daqui é Não é, mas não era uma escalada Ah, o que foi isso? Achei que era uma escalada, não entendi Eita, não faz isso comigo não tio Ui ó Já bati a frente Ah, peraí, vamos mais pra cá Nossa, mas tu não para de quicar cara O que que é isso? É, 2 checkpoints E eu não posso pegar a estrada Ah, peraí que aqui tem um lugarzinho Que vai me ajudar bastante agora Aí É uma estrada de não sei o que Uma brito, uma areia, uma terra Sei lá o que é isso aqui Mas pelo menos eu paro de pular tanto O carro pula menos aqui É Se eu puder seguir por ela né Olha, acho que eu achei alguma coisa interessante aqui pra seguir Ah, achei nada Aí vai me jogar lá pra estrada E eu não posso sair desse local aqui Rapaz, do céu, tu tem que parar de saltar Não é um canguru Galera, pelo visto agora eu cheguei no deserto Areião, ó Bom, pelo menos é uma pistinha mais Parelha Não fico pulando tanto Ah, agora melhorou muito Vambora 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 que agora dá Ai, ai, ai Eu retiro o que eu disse Não capota não Vambora, vambora Vambora que a pista é mais parelha, velho Vambora, acelera aí Isso aí Areia não é paro pra ti Ah, o que acontece se eu apertar esse bagulho aqui Ui Deixar na 4 Quase queimei o motor agora Quebrei Queimou Nada a ver, né Vambora, vambora, vambora Ai, ai, ai O que é isso? Tá afunilando o bagulho aqui Ué, como é que eu chego lá? Ah Ah, oi Nossa Rapaz, eu vou terminar 2 minutos e meio E eu não consegui Troço difícil, hein Chega na parte da areia ali Tranquilo, mas antes disso É complicado Manos, marquei o nosso próximo desafio Vai ser um ralisão nas dunas, velho Nas dunas mesmo O bagulho vai ser pegado Vamos lá, BMzona Tu vai encarar uma estradinha de chão agora até lá Já nitra Já nitra Vamos enlouquecer Vambora Visando tudo que tem Olha lá, ó Lá onde tá aquele feixe, tá ligado? Lá vai ser o ralis nas dunas O troço é tenso, hein Já vou avisando Não vai ser fácil, não Nossa, eu não posso perder a entrada Que eu acho que eu vou passar dela daqui um pouquinho Quer ver só? Eu sempre acabo passando a entrada aqui Peraí, vai freando Cadê a entrada? Eu sei que deve ter a entrada por aqui Ué Tá mandando demais pra lá Aqui, ó Não Ué, sai Aonde será que fica a entrada disso? Caramba, o bagulho é longe, hein Ah Foi eu falar, reclamar Vai, 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 vai Queimando tudo que pode Aê Vamos entrar, então Pegar uma areia, eu acabei Desligo o nitro aí Porque, né, o nitro dá muita potência Ai E aí isso acaba acontecendo, ó Calma, B Não é a tua vez de brilhar na estrada de chão, não Mas podia construir uma BM de rali, né É, galera, tamo chegando, então Nosso destino Nosso para-choque pra variar não suportou É, e a traseira ali também Deu uma danificada agora Mas é isso A BM não é feita pra isso, né Mas pelo menos ela chegou Nos levou pra onde a gente precisava ir Faz parte Faz parte da vida, né, BMzona Aí, ó Ali nas dunas Bem que podia ter É, mais gente correndo contra nós, né Corra neste vento aberto No deserto Na qual você só precisa chegar Aos pontos de verificação O mais rápido possível Sem rota definida Ah, era isso que eu não gosto Eu não gosto de não ter rota definida, velho Bah Tá louco, mas beleza Qual é o câmbio disso? Manualzão Bah, sem rota definida é bronca Peraí, deixa eu ativar os bagulhos aqui Então tá, né Não tem rota definida é Andar pelo deserto feito louco por aí Vamos que vamos Espero que a gente consiga cumprir essa Sem quebrar o carro Vamos desligar o controle aqui Esse aqui Porque eu tô vendo que ele começou a quicar muito aqui nas areias por causa disso Ai, ai, ai Sistema de indução danificado Já foi Já danifiquei alguma coisa Show de bola Faz parte, né Quebrar o carro faz parte Vai, vai, vai Vira aí Vambora Cara, nem sei quantas marchas aqui tem Tem cinco marchas Recém tô na quarta Recém não, né Tô na quarta São oito checkpoints Uma única volta Nossa O carro vem Dá umas quicadas Bonita de vez em quando E olha que eu acho que eu nem tô na parte difícil A parte difícil eu acho que ainda tá por vir Próximo é lá Nossa Tá, agora Eu acho que a gente vai pegar umas dunas da pesada aqui, hein Mas eu acho que o nosso caminhãozinho aguenta Ou não Cara, vou subir a duna já aqui Será que tem atoleiro realmente nisso aqui, hein Vai, vira Vá Tá, aqui tá indo de boa, né Só uma subida Vamos forçar o motor, né Vamos na manha aqui Próximo deve ser aquele lá É Aqui ele veio pra dar umas quicadas já, né Sobe pra cá Aí Beleza, beleza Pra cá, pra cá, pra cá Ah, tem umas marcas aqui, ó Acho que se eu seguir as marcas Eu consigo chegar mais rápido Ou será que é só coisa da minha cabeça Olha Uma estrada Nada mal Ah, a estrada nos ajudou muito aqui É, galera Por enquanto tá tudo certo A gente não tá se dando mal, né Pegamos um pouquinho de estrada mesmo Vira, 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 vira Ai, ai é Agora eu bati a frente Nossa, o que que houve Ih, minha roda Quebrei a roda Bem quebrado Mas tá, tá andando Tamo andando com a roda quebrada Mas tamo andando Vira, 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 vira Aí Ah, dá pra fazer Tô todo quebrado O volante tá de ponta cabeça aqui Mas dá pra fazer Ele aguenta Acho que se eu ligar o controle O bloqueio diferencial É que aí que ele vai Vai se ferrar mesmo Porque aí eu acho que ele vai girar Mais forte ali E aí nós vamos quebrar Mas por enquanto tá de boa Mesmo com a roda desse estado A gente consegue fazer a pista Aí, ó Roda completamente torta Tá tranquilo Vamos lá Próximo deve ser aquele lá, né Ai, ai, ai Eu tive que sair da linha É, aquele lá mesmo Vamos lá Só não posso me enganchar em nada, né O momento que eu me enganchar Em alguma coisa Com essa roda desse estado Aqui já era Um quilo de pressão, hein Agora que eu vi Ó a roda aí, ó Tortinha, tortinha E travada ainda por cima Não, travada não tá Cara, como é que eu vou subir Aquilo lá, velho Como é que eu vou subir Aquela duna louca ali Bah, tomara que ele tenha força Senão eu vou blocar os de trás Bora, bora, bora Bloquei os de trás Olha aí Olha aí Essa duna aqui é criminosa Vamos, 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 vamos Bah, complicou ali, hein E agora o próximo é lá Nossa Complicado também, hein Tá cheio de ondulação Das brabas aqui nas dunas Ué Não era o último Não entendi Achei que fosse o último Aquele ali Sete de oito Tranquilo Vamos que vamos, né Impressão minha Isso é uma miragem Porque parece que A gente não chega perto nunca Aí, galera Estamos chegando finalmente No final Né Último Carro meio demolido Mas não dá nada Olha Até que fizemos Em seis e cinquenta Não foi tão ruim assim Se não tivesse quebrado A roda Provavelmente teria feito No seis e trinta Mano, estou aqui Já na próxima missão Tá É uma missão de coleta Então ali, ó Colete todas as caixas No acampamento O mais rápido possível O modo do jogo É a disputa de tempo Colete todos os marcadores O mais rápido que puder Você pode usar no máximo Três recuperações Então Eita Desculpa aí, rapaziada Então Vamos lá Vamos iniciar esse aqui Deixa eu só ver Se a minha roda Não está torta Para um lado Não está torta Para o outro, né Aí Tá Aqui mesmo Temos que achar Essas caixas E recuperar elas É isso Não tem muito mistério Vamos para ali Para lá Pegar lá Pegar lá Tá Então Vamos lá, né Vamos testar Esse brinquedinho aqui Vai lá Deve ter alguma caixa Por aqui Ah E esses bagulho Pelo que eu sei Enquanto vai se aproximando Deles eles param De ficar visível Então Ó Esse aqui já não estava Visível para mim Tá vendo Vai virar tudo Porque tem uma caixa Para cá E eu quero ir naquela lá Onde é que estava? Aqui, ó Bora Bora E já puxa o freiozinho De mão aqui, né Eita Desliguei o carro Bora Lá tem outra Isso aí E agora Para lá Vamos ver Tem uma na reta Aqui Vamos sair por fora E vamos por aqui, ó A gente pega aquela caixa lá Eu acho que eu vim Pelo lado errado Ah, mas tem umas entradas Aqui que dá para usar Cadê? É, ali tinha outra Que eu já não usei Ah, fala sério, velho Estou fora do percurso Não acredito Vai, vai, vai Vira Ali a caixa Ha É isso aí Tem mais duas Aqui pertinho Também Tá Ah, tem outra aqui na reta Vou pegar essa daqui Da reta primeiro É uma missãozinha Bem básica Tá, de coleta Mas é uma missãozinha Divertida de fazer Porque eu tenho que Prestar atenção É porque a qualquer momento Os troços podem sumir E tu não vai saber Onde tá Quer dizer Ele some quando Chega perto, né Vamos ali naquela Da linha agora Cara, é bom Esse savãozinho aqui Savãozinho não é nada mal, ué Vira Vamos virar pra cá Ela deve tá aqui Em algum lugar Ali, ela Devagar, devagar Que eu não quero bater Aí Tá, e agora os outros Cadê? Tem um ali Então Eu vou sair nessa reta Aqui, ó Ah lá, ela Já vi Bora Bora, 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 bora Aí E agora Cadê as outras? Ué Rapaz Não tô vendo A última Cadê a última? Era pra tá aparecendo Ah lá Lá tá a última Viu? Tem que se ligar nisso Porque vai desaparecendo As caixas E tu não vai saber Onde tá Tá pra cá Vamos entrar aqui Vira Ali ela A última A última das caixas Fechou Termine em 3 minutos Termine em 1h30 É complicado, hein Beleza Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, não se esqueçam Vão deixando aquele like Ascendendo as notificações aí E se inscrevendo no canal Valeu E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo